Em 2020 nós vamos continuar muito empenhados naquilo que é contribuir muito ativamente para a digitalização em Portugal, nomeadamente na área dos pagamentos onde nós atuamos, tornar os pagamentos cada vez mais imediatos, mais convenientes e mais seguros. Temos um conjunto de projetos em curso, desde logo a dinamização do MBA, a dinamização dos pagamentos online para as empresas, toda a componente de pagamentos account-to-accounting e instant payments, que vamos continuar a dinamizar e nos quais vamos continuar a apostar e a investir. Todos os temas relacionados com a segurança dos pagamentos, a cibersegurança e todos os outros sistemas de monitorização, identifraude. E tudo isto obviamente com um grande foco em termos dos melhores talentos, as melhores competências para garantir que estes projetos e que estes desenvolvimentos de facto contribuem de uma forma muito material para a digitalização das empresas e das pessoas em Portugal e também nos outros mercados onde estamos presentes, naturalmente.